Gostou das ofertas anunciadas aqui no Casa Imóvel Shopping? Eu tenho certeza absoluta que você gostou. O que você está esperando para vir para cá? Ah, o horário de funcionamento e endereço? Então vai lá. De segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, no sábado das 10h às 20h e domingo das 11h às 19h. Fica na Teodoro Sampaio, você conhece a Teodoro Sampaio, número 1400. Estacionamento no Casa Imóvel Shopping, Cônigo Eugênio e Leite, número 1005, para maior tranquilidade para você, maior facilidade, seu carro vai ficar seguro e você tem ainda lanchonete aqui. São 36 lojas e a maioria fabricantes. Então o que você está esperando? O telefone? Anota aí, 814-8624. 814-8624. Não sai daí porque a qualquer momento tem mais Casa Imóvel Shopping aqui no Shop Tour.